Como se conclui uma comissão da verdade? Qual o saldo que a comissão municipal teve até agora e qual é o seu futuro? Olha, eu diria que é uma boa comissão, obviamente, que traz um relatório que procura, obviamente, aprofundar ao máximo, com respeito aos fatos, ou apenas aos fatos, mas tem também o caráter de interpretação da própria estrutura da repressão, como funcionava o estado autoritário, as instituições, etc. Isso, então, o ideal aqui é esse relatório ser construído por parte desses princípios. Mas, sobretudo, uma boa comissão é uma que deixa de um legado de construção de memória. Então, eu disse, o marco tão importante quanto o relatório é justamente essa questão de dar voz às pessoas. Então, os depoimentos, eu acredito que são, talvez, uma das principais riquezas das comissões. Esse trabalho de ir nos arquivos, porque, veja, como funcionam os arquivos, estava aquele monte de documento, o trabalho pesquisador é justamente sistematizado de acordo com o seu objeto de pesquisa. Então, obviamente, que as comissões de verdade, que é um objeto de pesquisa muito específico, que é a memória de verdade do trânsito da repressão autoritária, em João Pessoa, na Paraíba, no sindicato X, etc. Então, indo naqueles arquivos, você, de alguma maneira, procura coletar, triar aqueles documentos que estão mais relacionados ao seu objeto específico e, posteriormente, tornar público o máximo. Então, o comissão, na verdade, acho que fez isso muito bem. Tem o site da comissão, que acho que vocês devem ter visitado, mas lá tem os da primeira, as oitidas, os documentos que foram utilizados. Não só o relatório, mas instalar o relatório, e aí está, obviamente, a gente dá uma estrutura também para fazer um belo site. Mas está lá o relatório, o relatório faz a citação de determinado documento, o documento está lá no card, faz o documento, o documento também está no card. Então, acho que esse legado é muito importante. Essa situação é muito importante que deve ser vista. Aqui em João Pessoa, especificamente, lembrando de arquivos, que, para nós, inclusive, da Comissão Municipal, foi uma surpresa, foi o arquivo da Câmara Municipal de João Pessoa, que eu acho que pouca gente conhece. Mas é um arquivo que está lá todo organizado desde a década de 40. Desde quando o Brasil volta, se instala aquele período democrático, no Brasil em 45, que se tem uma Câmara de Vereadores que vai reelecendo. Então, você tem lá livros de artes, de resoluções, de leis aprovadas, de projetos de leis, mensagens de prefeitos, etc., etc., que mostram o colorante do funcionamento das quedas. Se prestam a várias pesquisas, a várias vieses. Mas, no nosso caso, especificamente, foi com respeito à questão da participação da habitabilidade. Na Câmara dos Vereadores, então, é um arquivo bem organizado. O espaço foi um dos mais adequados, mas, pelo menos, existe o arquivo. É muito bom. Na Prefeitura de João Pessoa, não existe. Como? E aí, obviamente, nós não podemos avançar o trabalho em nada da Prefeitura, porque não existe o arquivo. O governo do Estado também é muito precário. E isso tem muito a ver com a tradição arquivista do Brasil. de ser depósito do documento, e, obviamente, de descarte, de se jogar fora o documento. Então, a Prefeitura, se entrar no site, vai dizer, tem um arquivo municipal muito bonito, de fato, tem. Mas que só tem documentos que, obviamente, interessam mais a opinião da Prefeitura. No final das contas, é a que tem organizado na Prefeitura, e muito bem organizado. Aqui, a primeira qualidade. As plantas das casas, todas, as casas, os prédios, etc., foram as outras, PTU, que foram baseadas nisso, e tem as fichas funcionais dos funcionários. Segundo eles, de todos os funcionários, e isso, vejam, hoje é tudo feito formatizado, mas antes era feito papel, eles nos mostraram, de fato. Você pegava lá a ficha, estava lá escrita, aumentou o salário em tal dia, recebeu férias, tudo era na mão, então, continuava. Não servia nada para a gente, por quê? A não ser que nós tivéssemos, no meio da pesquisa, descoberto o nome de uma pessoa X, aí nós íamos lá naquele arquivo, e buscaríamos. Mas não tem nada com desrespeito a atos do prefeito, de atos semanais, que é aqui na Prefeitura Municipal, até isso, até mais recente, está tudo desorganizado. Quer dizer, a Prefeitura de uma pessoa, desde sempre, tem uma tradição arquivística, a brasileira, a maioria do que acontece no Brasil, que hoje é um problema com desrespeito à Lei de Acesso e Informação. Eu diria que, inclusive, é outro, esqueci de falar antes, é outro elemento muito importante para a justiça de transição do Brasil, e para a democracia do Brasil, a Lei de Acesso e Informação. Sim, aí a Prefeitura, as fichas individuais funcionais, também servem muito à Prefeitura, porque eles são sempre, acredito que sejam, mas com certeza, procurados funcionários que querem, porventura, se aposentar, uma situação como essa, então está lá organizado, mas o restante, não está. Então, o acervo da Câmara Municipal, eu diria que foi, para a gente, uma boa descoberta. E aí, um dado curiosidade, mas teve uma questão seguinte, e aí que a gente descobriu depois, tem a ver com, não era tanto que a Câmara, como toda a instituição, tivesse esse espírito todo, arquivista, mas existia um funcionário lá, desde a década de 40, que ele tinha essa preocupação, que tinha esse traço, arquivista que conseguiu organizar. E quando ele se afastou, quem assumiu foi o filho dele, que continuou o Domingo Preto. E parece que ele só se aposentou agora, um ano, dois anos atrás, esse filho dele, mas ontem a mente que já deixou, todo o trabalho lá pronto, mas quem quiser, quanto mais, vai ser muito difícil. Então, esses dois, merecem uma homenagem da cidade. O que eu acho que falta, para a Câmara Municipal, é apenas criar um espaço mais adequado, mas, vai lá, muito bom. Então, para a gente, foi uma boa surpresa, ajudou muito para o trabalho. Isso explica só o concluído. Afinal das contas, os arquivos públicos, são direitos e nomes também.